Seu Carlos estava abatido na porta da maternidade pública de onde deveria ter saído feliz, ao lado da esposa Lucirene Coelho e nos braços o primeiro filho do casal, mas não foi assim. Ele disse que a bolsa teve a dilatação e o imbigo veio na frente, saiu na frente e a cabeça do neném imprensou o imbigo. Não tinha como o neném sair, aí tiveram que fazer uma cirurgia, fazer a cirurgia nela, só que na hora não tinha um anestesista. Aí quem fez a própria anestesia foi o próprio médico que operou. Aí quando chegou a retirar o neném, ele ficou 20 minutos, tentaram reviver ele lá, mas não conseguiram mais. Ainda de acordo com o pai do bebê, a mulher fez todo o pré-natal regularmente, mas só foi atendida na maternidade após a terceira tentativa. Entretanto, teve de esperar por mais de nove horas na fila. Veio a primeira vez, voltou para casa, veio a segunda, voltou para casa, veio a terceira, né? E ela ficou desde as duas, já tendo contrações muito fortes. Quando ela foi atendida já eram mais dez horas da noite, né? Porque só tinha um médico aqui, um médico que estava fazendo o exame e largou os exames para fazer três cirurgias lá dentro. Nesse intervalo ele saiu, eram mais quatro horas para fazer essa cirurgia, voltou, já era sete, oito horas da noite para atender de novo para os que estavam aí aguardando para fazer o exame. E a sua esposa, ela vinha sentindo dores? Sentindo contrações muito fortes já na hora. Não fizeram uma outra ação, nada para ver se estava alguma coisa antes, né? Não aconteceu nada disso. Mandaram para a sala de parto e aconteceu isso lá. Para amenizar também a dor da mãe, seu Carlos nem quer velar o filho, Carlos Eduardo, que já tinha um enxoval pronto, guardado no cantinho do guarda-roupa. Estou consternado, né? Foi muito que aconteceu esse tipo de... Assim, qualquer um, né? Filho, né? Mas vamos ver o que é que... É isso aí, tomara que não aconteça com outro, né? Que traga, que venha para cá e fique nessa situação. Nós procuramos a direção da maternidade para falar sobre o assunto, mas fomos informados pela recepcionista de que tanto o diretor administrativo quanto o clínico estavam fora da casa de saúde no momento.